Música Aqui é o Diego Shadows, trazendo mais um vídeo aí pra vocês de Battlefield 4 E vamos continuar a nossa série aí galera, o Diário de Guerra Hoje eu tô jogando mais uma vez aí com a minha esposa Jessica Oi pessoal, eu vou nessa aí amor Deve ter que animar mais ou menos aqui Nossa, acabou a minha munição aqui agora Não, vai Tava no meio da guerra aí Ih, nem vi a mim Aí, boa né Tá pedindo a munição aqui pros caras Ai meu Deus, tem inimigo por aqui amor Peguei um aqui Bem perto do meu corpo, tá? Cuidado Ah, tinha um aqui na minha costa mano, não vi Nem vi esses caras invadindo, acho que eles invadiram um lá pelo lado do gelo hein Ah, acho que sim hein Nossa Nossa, que raiva cara, nem vi o cara ali Também não hein Ah é Ah, tem bastante deles aqui A parte de baixo Não tá retornada pra Brava, mano Tentando matar os caras aqui, ó Batei dois aqui Aí amor Tem mais um ali Cuidado do lado de fora aqui também Nossa, levei quatro aqui amor Que lindo hein Não sei o que os caras tão nascendo Ah, eu vi Os caras galera Eu acho que ele vai vir por frente aqui, então vou Ir de frente aqui, vamos ver Sim, ó Um suporte aqui Nossa, eu matando a amiga aqui, desceu né É Aí amor Bom galera, na escaragal eu tô usando aqui a mira reflex Laser verde, silenciador também hein Eu curto muito usar ela nesse esquema aqui, cara É muito boa mesmo E de secundária eu tô usando o revólver SW40, mano Esse revólver aqui é muito bom, cara Ah, droga, o batedrô me pegou Não venha reanimar porque ele tá de olho aqui em mim, viu Ah, vamos tentar, amor Ele tá naquelas máquinas ali Vai passar uns caras ali agora pra chamar atenção, né Valeu amor Ai Olha uns caras ali Peguei dois aqui Nossa, agora O engenheiro tá viva hein Pegou? Entrou aqui dentro Deixa eu ver se eu vou ser flanqueado Cadê? Acho que vai dar a volta Cuidado aqui Ué, tá lá dentro então Tá Batei Aí amor Ele tava com Ah, ele pegou o cover aqui ó Nossa, ele tá copando minhas balas já É Nossa galera, não reparem minha voz aí, tô muito gripado, cara Tá mesmo Coitado Coitado Clipado mesmo, aqui no nariz escorrendo Hoje tá trash O que? E pior que tá aguando o olho, mano, para mirar que tá muito ruim É muito ruim, né Jogar quando a gente não tá muito bom, né É terrível, cara Nossa, mano Mas eu quero deixar ela sair sem vídeo aí, mano Valeu aí Pegaram o cara ali É uma granada até Acabando minhas munições Mas Tô com mais um pouco de bala aqui, mas Só tô com 20 20 balas Vixe, mano O suporte não dropa nem a pau, né Ai droga Che Não dropa, mano E eu reanimo o nego a rodo aqui Nossa, tem muitos caras aqui atrás, hein Tá bravo Poxa vida, e eu tô sem munição nenhuma Eu tenho que matar alguém e pegar o corpinho Nossa, cara Olha a galera Os caras juntinhos ali Vamos ver Não consigo pegar o bagulho do cara Peguei A hammer Nem sei que arma que é essa Cara, a Scar H é a minha preferida no Battlefield 4, cara Meu rifle de assalto preferido Nossa, no 360 eu jogava muito com ela também A Scar Nossa, muito boa Recomendo muito aí pra vocês também Amor do céu Quanta Gente aqui Vindo da Ai Da Charlie Da cá Meu Deus Tem muita gente ali Peguei alguns ali, mas tô Com a vida bem zoada agora Nossa, tô pegando um de costa aqui, ó Aí, mano Nossa Já acabou a munição aqui também Poxa vida Cadê a arma desse cara? Acabou a minha munição, cara Tô pegando a arma dos corpinhos aqui Ah Dei um hit só nele, mano Nossa, amor Matei muito ali e morri agora Aê, mano Boa Nossa, cara Fiquei sem munição ali Cegaram ainda Jogaram uma gunada de luz em mim Mas a Locker é muito gostoso de jogar, né? Traz a mesma emoção do... Nossa Tá delícia Metrô e tal Isso Lembra no metrô, amor? BF3, não? Só jogava lá Entra aí no metrô, agora que toca Sim Ai Caramba, entrei invadido aqui e a mira não obedeceu hoje, não Ah Ai droga Veio um hit de granada aqui Onde você tá, amor? Ah não Ah, tá lá mesmo Cuidado, tem gente ali Ah, beleza Tem que dar volta aqui, tem uns snipers, super-biache Nãããããããããããã Cuidado aqui, ó Nossa, levei um hit Alguém da minha costa Quase morrer Aqui ó, cara Ah, tem alguém na minha costa também. Tem? Os caras morreram atrás de mim. Tá indo atrás mesmo. Por cima. Aí, você matou. Mas tem mais vindo da carta. Ah, você tá longe. Não, não vai lá não, doido. Ai, morri. Nasci com você, hein. Cuidado. O nego tá indo atrás desse agora com 12. Ah, tá. Peguei um cara atrás ali e esse cara da 12 me pegou. Esse cara de 12 dá sempre um trabalho a mais. Dá, não tem chance, né, mano. Não dá, mano. Se ele não errar o primeiro hit, não tem chance. E tem mapa que favorece, né. Esse mapa aqui favorece muito. Um mapa muito bom. Os combates são mais curtos aqui, né. Sim. E mais próximos, então. Opa, tem inimigo ali. Matei. Caramba, amor. Hoje tá aquele dia, sabe que você mal esfrega a mira e já mata? Sim. Ah, droga. Todo mundo com mira eu levo, mano. Muito grave. Peguei um cara e tinha outra televisão no meu corpo aqui. Nossa, que pena. Mas vamos nascer aí que a gente consegue ainda ganhar, hein. Estamos ganhando por um ticket. É, por um pouquinho. Ah, ah, ah. Sempre assim, galera. Depois os caras viram ainda. Sempre. O importante é segurar a bandeira, não é matar o pessoal. Segura a bandeira. Deixa o cara aqui embaixo. Droga, cara. Nossa, fiz uma sequência aqui agora, amor. Nossa, até gravei. Aí, amor. Vamos colocar aqui pra galera ver. Nossa. Tem uma galera pedindo pra ver a tela da Jéssica aí, galera. E eu digo... Daqui a hora a gente vai tentar fazer isso, né, amor? Eu digo o pessoal, não queira ver porque às vezes... Deixa... Tipo, fazer o esquema, galera. Deixar a Jéssica vir aqui, né. E assumir a tela principal que eu gravando na placa. E eu jogo com ela como se fosse ela, entendeu? Na verdade. Pra fazer esse esquema aí, cara. O pessoal é doido de querer ver eu jogando. Ah, tem mais alguém na bandeira... Deixa eu ver o nome. Tem mesmo. Essa aqui que eu tô... Tá cheio de flare aqui, eu não consigo nem enxergar. Você não vai procurar aqui? Tô olhando a parte de baixo aqui. Ai, amigo. Vai pra cá. Nossa. Acho que pegaram, amor. Será que tá em cima? Tô parado ainda, a bandeira. Deve tá em cima dessas partinhas. É bom, certeza. Os caras esvadindo ali. Tô reanimando amigo a roda aqui. Salvando o Tic, né. É. Mano, não desce a bandeira. Como assim? Vamos tentar ir por fora, amor? Vamos lá, amor. Ah, meu Deus. Os caras estão começando a ganhar. Droga. Tá flanqueado aqui? Eu não, essa, né? Nossa, galera. Que gripe, mano. Que ruim pra falar, cara. E olha só, andando no gelo aí fora. É, é verdade. Viaja pouco, né, amor? É verdade, amor. Tá muito frio aqui, cara. Será que tem gente ali dentro? Com certeza tem, né? Peguei um. Deve ter mais. Meu Deus, você olha lá embaixo, amor. Acabou a minha M320, cara. Vamos, amor. Vamos meter o louco. Vamos jogar uma granadinha lá, cara. Ah, desengrenada, cara. O que falta fez? Opa. Tô recuando porque os caras tão tentando jogar... Sem munição, cara. Recuei, tá bom? Certo. Porque os caras jogaram RPG aí, deles é, da gente, não. Não, não. Beleza, peguei um engenheiro aqui. Uns amigos estão dominando a alfa deles. Então, eu vou dar um apoio aqui pra travar a bandeira. Ai, droga! Peguei o kit do cara aqui, galera. Ah, mano. Morri na Claymore do cara. Ah, o outro veio na frente, mano. Odeio, morri na Claymore. Peguei dois caras na RFB ali. O cara tá usando a DMR. Alfa é nossa. Vamos nascer lá e segurar os caras? Sim. Tentar, né? Segurar os caras. Ai, meu Deus. Tem um sniper ali olhando pra mim. Opa. Nossa, tirou pra caramba no cara animado ali. Cadê o cara que matou esse cara aqui, mano? Ai. Vazio. Matei um engenheirinho ali. Tô tacando... Amor, eu vou recuar pra brava aqui. Tentar tomar a brava, tá? Ai, é verdade. Provavelmente eles vão tentar... É. Fazer isso mesmo. Mas olha, tô ganhando, hein? Vambora, galera. Tem que vencer essa, pelo amor de Deus. Essa aqui eu não quero perder, não. O cara aqui. Passando ali por trás. Tá vindo por dentro aqui, tenho certeza. Passou, passou. Passou aqui, desceu. Tá indo pra alfa. Então, vou tentar pegar ele aqui. Vou tentar acertar. Ah, droga. Doze. Doze? É, ele tá voltando a bandeira lá mesmo. Peguei ele. Ai, lindo. Ai, levantei, amor. Tô pra valer, amor. Tomar cuidado agora, que os caras vão estar meio em peso. Sim. Ó, o cara ali atrás. Parece que o mesmo cara que a gente matou tá aqui, ó. Não sei se é o mesmo. Ai, mano. Ah, peguei um cara aqui e o outro não pegou ali. Droga, droga, droga. Tô cercado aqui, amor. Nossa, eu tirei muito no cara e não matei. Mas essa é nossa hoje, hein. Ah, essa tem que ser, né? O time tá ganhando por pouco, mas sabe. Tem que perder a muito azar. É. Tô tentando pegar a eco, nossa, eu vou nascer lá só pra dar uma... Ah, tá. Tem uns caras por aqui já, na delta também. Tentaram de pegar a flechada, parece. É, o cara deu um hit, amigo. Phantom Boom. Aí, na suma ganhou. Bom, galera, gente, espero que vocês tenham curtido aí. Fiquei 51 barra 9 e a Jéssica 41 barra 10 aí. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí, né, amor? Isso. Que ajuda muito mesmo, galera. A gente precisa muito desse apoio de vocês aí. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, cara, pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Muito obrigado mesmo aí por ter assistido. E valeu! Tchau, 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 tchau Obrigado.